Oi, amores! Tudo bom com vocês? Então, gente, hoje eu vou gravar mais um vlog, né? Um vlog pra vocês. Eu vou encontrar com a Tati, com a Maiarita, minhas queridas amigas blogueiras, né? E nós vamos passear no shopping, um passeiozinho, nada assim muito wow, mas um dia legal com as amigas. Eu queria dar uns cachinhos no meu cabelo, mas não vai dar tempo, porque eu já tô atrasada, eu tenho que encontrar a Maiara 10 horas ali em Caxias, no centro, né? E eu ainda nem saí de casa, olha que legal! E eu tenho que sair logo pra poder pegar o ônibus e encontrar com ela, tá? Então, lá na Tati, eu aproveito e peço ela pra enrolar os meus cabelos. E aí, os amores, deixa eu ir, senão eu vou ficar atrasada, entendeu? E a Maiara vai arrancar meu pescoço fora. Mas é uma boa causa, né? Pra mostrar tudo pra vocês. E nós, a Maiara, a gente chegou lá, nós estamos aqui no ônibus indo pra casa da Tati, né? E é isso! Tem nada de glamouroso. Nada, é buzão, ó. A gente tá no último lugar do ônibus, tá parecendo uma montanha. Abafa, abafa isso. Abafa, a Maiara, essas partes você não precisa comentar. Gente, o Johnny tá lotado, é sério. Divas do buzão. E é isso, gente. Não, eu vou ter que mostrar no vlog mesmo. Olha aqui, menino. Lembrei aqui, amiga. Não, me ajuda. Eu tenho que mostrar pra vocês, porque eu não vou aguentar esperar chegar em casa pra mostrar aqui. A parte mais legal, que é desse? Olha, gente. Olha, de cabeça pra baixo. Não vai aparecer assim, cada câmera. Olha, sonhando por um mundo mais vinho. Que lindo. Eu roubei, minha amiga me deu. E ela me deu uma caneca também, que depois eu mostro pra vocês. Tá muito bonitinha, porque tá difícil de mexer aqui. Vou usar uma gente cheia de bolsa, ó. Olha a situação da pessoa. Ó, 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 ó. Olha isso. Então é isso. Chegando lá, gente, um momento pra vocês que estão... Também está ficando bem. Né, amiga? Chegamos. Estamos andando pra casa da Tati. É. Estamos pertinho. É só atravessar, mas o brabo é atravessar aqui, né? Eu tô cheia de medo, porque eu sou muito cagona. Não sabe atravessar a rua. Não é isso não, gente. Aqui não tem sinal. Olha. Gente, eu tô tenso. Imagina eu, aqui no dia que eu fiz o cabelo, e atravessar assim, na chuva. Na chuva. E aí? Vai, irmão, na onda. E aí? Vim. Vim. Agora eu quero vir pra lá. Pra lá é pior ainda, né? Eu tô olhando pra nossa cara. Meio retardada, escuta o que ele... Vai, irmã, fica. Vai, irmã, fica. Tá, né? Tá. Aí tá todo mundo olhando pra nossa cara, tipo assim, são gringas. Eu tô aqui, ó. Maiorita, tá ali se produzindo. A Tati. E é isso. Agora a gente vai se produzir, se arrumar e bora pro shopping. Gente, só pra não perder o costume, né? Vamos aproveitar a amiga. Cabeleira particular. E aí? E aí? Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Fiz. Ai, que legal. Mostrando a minha experiência com a escola para habilitados. Ah, legal, legal. Então é isso, tá vendo? Vocês querem ver a Tati se dirigindo? Vocês olhem lá no canal dela. E é isso, partiu pro shopping. E é isso, vamos dirigir, tá, mulherada? Parou aí, mulherada não dirigir, tá dependendo do marido. É... Parou. Bem isso, já. É. E os outros olham pela nossa cara? Tipo, as retardadas. As retardadas. As retardadas. Gente, pegamos um trance em Campo Grande, pra variar. Ai, o que é isso? Que eu adoro um trance? Só que não. Só que não. Detesto ficar em trance. Ficou apavorada com o trance de São Paulo. É, parava no sinopro. Pode me doar? Tem minha mão tá na frente da câmera? Não posso me defender. É. Teve umas mulheres, né? Deixar as tonas aqui. Deixa ela passar aqui, ó. Deixa ela passar. Não, não, não. Ah, sabe qual música que eu tô orando agora? Beijinho no ombro. É a mesma música. Que música é ela? Que? Nunca ouviu beijinho no ombro? Não. Da Valesca, gente. Que ela fica... Beijinho no ombro pro recalque. Ah, eu ouvi. Ah, você fala só beijinho no ombro, eu vou lá saber? Não, mas todo mundo sabe. Escorrega também. Escorrega. Tudo da música, né? Tudo da funk, na verdade. É. Depois fala, todo mundo. E agora todo mundo fica com medo porque tem um balão aqui do lado, gente. Ah! 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 Então, gente, a gente chegou no shopping. Tatiazinha também tá fazendo o vlog. Maiorita ali na frente. Maiorita fez o vlog. É. Tem que filmar, amiga. É. É isso. Agora a gente vai correr pra comer, gente. Que a gente tá morrendo de fome. Tipo assim, sabe? Vamos correr pra fila pra comer. Tá bom? Então é isso. Então, gente. Eu vou comer aqui, ó. Batata recheada com franguinho. E... E vou tomar delvalho de uva light. Tatiazinha tá ali, ó. Ela vai comer. Olha o tamanho do prato dessa menina. Olha só. Você tá na academia, minha filha. Vamos diminuir isso. Por isso mesmo. O que que você tá comendo aí, amiga? Fala o que que tem aí. Bom, eu vou falar de novo. Tem vovó de camarão. Eca. O que predomina aqui é os produtos do mar, né? Tem risoto, mula, camarão, bacalhau, vovó de camarão. Daí eu vou pegar um pouquinho de carne também. Coração, um pouquinho. Um pouquinho de nhoque, porque eu amo. Aí, só o que tá gostoso é a carne e o nhoque. O resto você deleta. E o ovinho também, que é clara, é ótimo pra ganhar massa. Amiga, e você? O que que tá comendo? Eu tô comendo batata recheada. Que nem eu. Só que o dela é esse camarão. O meu é estrogolope de camarão. E ice team. Que teu é ice team. E o meu é de uva. Tá chamando o salvo. Então, amores. A gente parou aqui agora pra resolver um assunto que vocês tanto pedem. É encontinho. Nós vamos fazer um encontro de nós duas, muito breve. A gente ainda não decidiu a data exata. Mas a gente tá aqui, ó. Reunindo as nossas ideias. Pegando várias sugestões. Várias coisas assim. Porque a gente acabou de um encontinho bem amiga, sabe? Uma coisa é índia. Vamos tentar compartilhar com vocês. Leitoras. Toma da case. Com os amigos. E aí a gente se sentou aqui. Reunindo todas as ideias. Amanhã vai fazer uma foto. É, nossa camera girl. E é isso. A gente vai reunir as ideias. Eu peço vocês, se vocês tiverem sugestões, tá? Pra gente, comenta aqui embaixo. Que a gente vai adorar. Porque a gente quer deixar uma coisa assim, bem amiga mesmo. Que vocês se sintam bem também, estando com a gente. E a gente quer mesmo você fazer isso, senão. É, tomara, cruzei os dedos pra gente conseguir fazer. E a gente quer passar assim. Com a primeira noite pra poder sair. Isso. Ficando aí. É verdade. Porque se for fazer muito detalhe, não vai sair agora. Então é isso. A gente tá agora resolvendo isso. E, breve, rola o vídeo oficial do encontro. A gente tá aqui na browneria. E a gente tá escolhendo o que a gente vai comer. Na verdade, a gente já escolheu, né? A gente vai comer esse daqui. Que é o brownie fatia com sorvete e caldo. Vamos experimentar. Minhas, olha. Miam, miam, miam. Que delícia. Então, meninas. Agora a gente tá indo embora. Hora de dar embora da tchau, ó. E é tchau, literalmente. Bora sair. Procurar o carro da Tati. Vão que bão. A gente embora. É hora de dar tchau. E é isso, gente. Assim, acaba. Acaba não que eu vou filmar até chegar em casa. Mas eu vou me despedir agora da Tati, né? E da Maiorita. Porque eu vou embora. O meu vlog já acabou. Porque eu cheguei em casa. Agora, gente, não. Ainda não cheguei em casa. Ainda tem. Imagina. 40 minutos. Então é isso, gente. Bora pra casa, né? Tchau. Tchau. Cheguei em casa, meninas. E eu vim filmar no quarto do Kaique. Porque o meu quarto tá uma zona. Então, eu cheguei. Tô super cansada. Eu vou tomar um banho. Vou deitar e vou esperar o Ezequiel, né? Vou deitar e vou esperar ele. Na verdade, ainda tá cedo. São umas sete e pouca. E eu vou esperar ele chegar. Pra poder namorar um pouquinho, né? Ficar um pouco com o meu amorzão. E eu vou dormir. Porque eu tô cansada, gente. Eu tô exaustando. Nem muito. Eu só quero deitar no colo do meu amorzão. E quero carinho. Só. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Muito beijinho a todas. Meninas, Tati e Mayara. Eu amei o dia. Amo estar com vocês. Vocês são muito perfeitudas. E quem... Eu vou deixar o link do canal delas aqui, gente. Pra vocês também conhecerem, né? A Tati tá sempre presente aqui. Mas a Mayarita tá meio ausente, né? Mas eu vou deixar o link do canal delas aqui. Pra vocês estarem dando uma conferida. Então é isso. Beijo. E bye bye. Tchau. Tchau.